Breno Loss Já faz um tempo Que eu te quero mas tu dizes não Porque eres medo Que eu me dou O teu coração Então quebra o gelo vá Quebra o gelo Porque eu estou a ser sincero Sabes que eu sou sincero Não tenhas dúvidas Que de ti vou cuidar Só prometo que vais tentar Recall Tenta e certeza também segurança Baby fica calma tu não és criança Acredita em mim e visita confiança Já te curto a poeta desde a minha infância Mas tu achas que és feia porque Beleza tá nos olhos de quem vê E o que tu tens mas ninguém tem Vem que essa conversa baby não convém Nosso love é crazy tu sabes bem Tu és minha propriedade tu és minha sofrência Contigo a felicidade eu me sinto-se bem Se não é suficiente eu me amado também Tu és a minha visão quando eu não vejo nada Tu és a excitação com a luz apagada Contigo a respiração fica acelerada Pra além de paixão tu és minha brada Olha esse cabelo liso e essa pintura fina Baby vê se acorda vê lá se tu atinas Tu és uma mulher e as outras são meninas Nós somos chel e praia porque a gente combina Tu és o cartucho da minha carabina Tu és o meu verso tu és a minha rima Tu és o meu top que me põe por cima Tu és a minha toda a minha alta Já faz um tempo Que eu te quero mas tu dizes não Porque eres medo Que é uma doa O teu coração Então quebra o gelo Vai quebra o gelo Porque eu estou a ser sincero Sabes que eu sou sincero Não tenhas dúvidas que de ti vou cuidar Só promete que vais tentar Fazer tanta estima que tu tens Te faz não saberes o que tu queres Tu és bonita sabes bem Que estás muito bem como tu és Me cativaste A minha alma tu levaste Aos meus 15 anos de idade Quando abandonaste a cidade Eu não quero de volta Só quero que tu faças conta E que de mim tu tomes conta Como eu tomo de ti És uma reality que eu sabes disso Achas que é por isso que parco o juízo E te curto mais não duvides disso Quero que saibas que eu quero um compromisso A sério contigo Que eu te quero mas tu dizes não Porque teres medo Que é uma goa O teu coração Então Quebra o gelo Quebra o gelo Porque eu estou a ser sincero Sabes que eu sou sincero Não tenhas dúvidas que de ti vou cuidar Só prometo que vais tentar Quebra o gelo 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 Obrigado.